Então pessoal, a aventura de hoje vai ser a seguinte Eu vou estar levando o Sonic igualzinho do filme Pra casa da família JP Plays no Minecraft Mas antes de a gente estar fazendo isso Eu vou pedir pra vocês que deixem seu like Se inscrevam no canal e ativem o sino Pra não estar perdendo nenhuma aventura do seu amigo Leon o Leão Isso mesmo, e caso vocês não façam isso A gente não vai estar conseguindo levar o Sonic Diretamente pra casa da família JP Plays no Minecraft Isso mesmo, então olha aqui Sonic E a gente vai ter que estar fazendo uma certa disputa Super maneira né Primeiramente a disputa vai ser Vamos ver, vamos ver De quem dança melhor E deixa eu ver Quero ver se o Sonic consegue fazer isso Ah não consegue né Sonic Ah eu tô falando isso porque Eu acho que eu não vou ganhar do Sonic na corrida Porque o Sonic é muito, muito rápido Isso mesmo, o Sonic é muito rápido E eu não tenho muita certeza Que eu vou estar conseguindo ganhar Mas pelo menos na dança eu destruo né Olha, olha isso Olha o passinho aqui do seu amigão hein O Leão Nossa, eu sou muito dançarino Mas Sonic, a gente vai ter que estar fazendo essa nossa corrida Pra ver quem chega mais rápido no nosso objetivo né Mas antes eu quero saber de uma coisa de vocês Sonic O seu filme que vai sair foi muito legal Ah eu tô muito ansioso pra assistir o filme do Sonic Mas a gente tem que primeiramente saber de uma coisa O Dr. Robotnik não vai ganhar né Ah, eu já sabia disso Mas Sonic, o que você acha? Caso eu ganhe a corrida de você Que tal você me ensinar a virar Super Sonic? Nossa, eu tô muito feliz Eu quero muito conseguir virar Super Sonic Então, eu acho melhor A gente dar, vamos ver Uma explorada pra ver Em qual lugar A gente vai estar conseguindo fazer a nossa corrida né Mas, caso a gente não ache Eu acho melhor a gente fazer uma corrida Até aquela árvore Exatamente ali né Então, Sonic Vamos dar uma volta aqui Nesse belo lugar Perto da casa do nosso amigo JP Place Pra ver Se a gente não encontra um lugar Pra gente fazer a nossa corrida Muito mais rápido né Hum Não sei Eu acho que Daquele lugar que a gente estava Era um bom lugar né Então, vem por aqui Sonic Vamos ver quem vai chegar Mais rápido Naquela árvore ali né Então, vamos ver um lugar mais longe Pra gente estar fazendo isso Ahn Daqui Então, vem cá Sonic Vamos ficar todos no mesmo lugar E vamos contar até 3 né Eu tenho que usar aqui né A minha poção de agilidade Porque senão eu perco pro Sonic Então, vamos ver aqui Pronto Já tive a minha poção de agilidade Vou contar em 3 2 1 Vamos ver quem vai conseguir chegar primeiro Lá na tal árvore Ai meu Deus Eu tô bem mais rápido do que o Sonic Ai eu não acredito Meu sonho se realizou Eu tô muito mais rápido do que o Sonic Caraca Olha o Sonic Não Não, não, não Sonic vai passar de mim Ai meu Deus 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 Ufa Quase Quase quero me parte Quase Nossa Antes eu dou muito rápido Mas muito rápido mesmo Então Sonic Você gostou da corrida Mas eu só ganhei de você Por causa da super velocidade Que eu tô usando aqui Caso contrário Eu não tinha ganhado Então Vamos nessa Visitar a casa do JP Plays né Então Vamos aqui Sonic E eu vou fazer uma coisa aqui Pra você ver Sonic Espero que você goste Tá bom E pessoal Olha isso aqui Olha a minha Dancinha Da Vitória Cadê minha dancinha da Vitória Deixa eu ver Deixa eu achar ela Não é essa Ó Não Cadê Não é essa também Também não é essa Não é essa Não é essa Cadê Olha aqui minha dancinha da Vitória Caraca Muito bom ganhar Do personagem mais rápido Da história Isso mesmo E isso aqui É a minha dança da Vitória Então vamos lá Logo deixar de enrolação E vamos aí ver Se a gente Se a gente vai conseguir mesmo Encontrar Todos O Todos os integrantes Da família JP Plays né Então Vamos que vamos aqui Naquela Naquela nossa tranquilidade De sempre Cadê o Sonic O Sonic tá atrás de mim Sempre né Porque ele não sabe o lugar Então Não é muito bom Ele sair correndo Nisso Ele tá um pouco lento Até demais Mas Sorte Que eu tenho certeza Que ele não é um imposto Então Vamos vir aqui Sonic Sonic Você tem vontade de brincar Num trampolim Ai meu Deus Então Olha que legal Aqui Tem um trampolim aqui Super maneiro Que a gente pode fazer o que Aqui a gente pode estar brincando De pula-pula Isso mesmo Olha que maneiro Sonic Vem aqui Só que você tem que pular né Mas acho que você não tá conseguindo pular Ai meu Deus Nossa Cai aqui Mas não tem problema Mas Aqui é um bom lugar Porque a gente pode estar brincando aqui De saltos E Tudo mais né Basicamente Isso E deixa eu ver aqui Pronto Já cai aqui E Vamos trocar a campanha Ah Muito obrigado Então Então eu vou entrar Então Sonic Vem aqui Quero fazer que você Entra nessa porta Porque todos os convidados Que eu chamo Não conseguem entrar Nessa porta Meu Deus do céu Entra aqui Entra aqui Sonic Meu Deus Sonic Sonic Pronto Então Sonic Aqui é a casa da família JP Plays Como vocês podem ver Como você pode ver Ele tem esses outros três cachorros Que foi os cachorros que eu trouxe Com o SCP-096 Calma Não precisa ficar com medo não O SCP não tá aqui Então Sonic Essa daqui É a JP Neia Tudo bom JP Neia Esse aqui É o Sonic Você já conhecia ele? Ah Que legal Então Eu acho que o Que o JP Também vai gostar bastante Né Ah Muito legal Aqui é a cozinha Onde tem essas coisas Aqui eu vou pegar essa coca Porque é de lei Eu adoro essa coca Então Aqui tem o nosso querido amigo McFly McFly Você curte o Sonic? Você curte muito Por causa mais da velocidade dele Né Porque ele é super rápido E super radical Aqui Se você quiser jogar Dá até pra jogar o seu joguinho Aqui Ô Sonic Nesse fliperama Super maneiro Né Então Basicamente é isso Aqui tem um lugar Pra tocar música E tudo mais Aqui tem A parte do Da garagem Da casa Da família Do JP Então Vem cá pessoal Vem cá Sonic Rapidão Aqui é a parte Dos brinquedos Do Do JP Aqui tem o JP Super maneiro Maroto Tranquilo Na paz aqui Tudo bem JP Você é muito fã do Sonic? Ai meu Deus Eu também sou Ih Caraca Você tem até um Pikachu Aqui de brinquedo Muito legal Então Eu também queria um desse Mas eu acho que tem Então JP Na próxima vez que eu vim aqui Eu vou trazer O Pikachu aqui Tá bom? Beleza? Beleza Então Tudo certo né Aqui como você pode ver É o quarto do McFly Mas a cama dele Mas a cama dele é tão tecnológica Que ela some Enquanto ele não dorme Então ela só aparece Na hora que ele vai dormir Você gostou também? Ah muito legal E por último Esse aqui é o quarto Do JP Place Como a gente não encontrou ele até agora Eu tenho quase certeza absoluta Que o JP Place Vai estar no quarto dele Eu tenho quase muita certeza disso E Ah Não acredito O JP não tá aqui Meu Deus E ele deve estar muito ocupado Em alguma outra aventura Um O que será? Já sei Eu vou descobrir E eu vou te contar Tá bom Sonic? Mas Sonic Basicamente Essa daqui É a casa Do JP Place Então Vamos vir aqui Vamos vir aqui Sonic E vamos Ir embora Brincar Então Vamos vir aqui Vamos brincar aqui Novamente No trampolim Super maneiro que tem Então Vamos sair daqui Vamos sair da casa do JP E Só dar um tchau pro pessoal Tchau JP Neia Tchau McFly Com a pena que o JP não esteve aqui A gente vai dar uma brincada No No parquinho aqui E depois eu vou levar o Sonic Direto pro mundo dele Tá bom? Ih Sonic Você gostaria que A família JP Fosse no seu mundo O mundo do Sonic? Ah Que legal Então Eu vou levar eles um dia Então Vamos sair aqui pra fora Vamos sair daqui pra fora Isso Pronto Fechar a porta aqui Então Aqui tem várias coisas Como a gente tá brincando Aqui tem aqui Essa piscina super maneira Aqui tem esse Essa gangorra Um balanço aqui Super legal Esse brinquedo Que eu não sei o nome Mas ok né Como o Sonic é rápido Meu Deus Dá até medo Aqui tem essa Não sei o que é Acho que isso aqui É a gangorra realmente E o mais especial de todos Que é o trampolim Que eu gostei bastante Mas Basicamente É isso Sonic Então Vamos embora Novamente Pro seu mundo E aí Felino Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo Anterior A esse E também Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E Um abração Do seu amigo Leon o Leão Um abraço